Eu comi uma inglesa, foi em Sintra, era friado, com esparregado e essa tinta minto soce, em português, molho de horta-lã-pimenta com vinagre. Uma beleza! Alguma batata frita. Mas eu quis, feitos arbóreos, moscos das fontes, avenca, pétalas de camélia branca rosa, para efeitar a travessa e trincar, de quando em quando, uma pétala na fímbria das orelhas da inglesa, dizendo... O tempo está tão lindo, não achas, Daisy? Eu gosto de Shelly! Daisy é ela, cheirando o colégio de Oxford. A verão, em flor de outubro! Flauver! Tem tradição, vem de Schoesler. Eu também gosto. Eu disse para a ninfo de Euridins. Porém, prefiro John Kitts. I stood tiptoe upon a little hill. Tem mais naturalidade? É como se estivesse aqui! Quanto ao bairro, tu bem sabes como ele soube viver Sintra. A glorious hidden inhabited by savage Lusitanians. Quanto à sova, não prefiro. Tudo isso é, tudo isso é história antiga. É verdade! É verdade! Mas não esqueça o que ele disse quando dizer-lhe vieram. Shelly morreu! Atravessou! Ou ele respondeu a nado! I whip for Adonise. Não. Não, não é. Ele disse Shelly, dedicado a kids. I whip for Adonise because he's dead. Não está mal a tradução. Mas tens razão. Sou portuguesa e não gosto de falar com a boca cheia. Esta mania Lusiana de cuspir no chão é feia. Nós não vivemos na selva. Don't be silly! Alfado! Não gostas? Tu tens uma lena cheia de molhantina. Tu tens quase como um fadista! Passei a mão pela testa. Desgrinhei a madeixa dizendo. Queres morangos, figos, amoras ou beijos. Não sei se estás a troçar ou a brincar. Põe my leg para ti, mas... Enfim... Vamos passear até ali? No fundo, o que eu desejava era mordê-la na boca. Meter-lhe a mão entre os cheios. Voar cavalo nela. Foi uma tarde cavada na relva. Sob pinheiros, camais sipares, fetos, ulmeiros e a cor azul das hortências. Foi sobre a relva arvalhada, pela frescor de um riacho, quando o sol oblicoava e em volta era tudo selva. E eu comi uma pantera escura, feroz, inglesa, no que convenção como convém, uma convencional de ocasião. E quando nos despedimos, era noite. Disseste, com essa fleuma, que tão mal me fica a mim. I'll see you later. Do come. Vem amanhã tomar chá. Eu gostar muito de ti. Loira. Era loira a inglesa que eu comi. Verde, devia dizer. Branca rosa. Uma camélia que eu comi, ou que colhi, já nem sei. Com peitinhos de perdiz e alguma poesia. Aindaelujah. Ainda estava feliz de tomar uma boa ára, É o seguinte. So nem polite. OarteIis é um apoio. Aira. Obrigado.